Tu és tudo, Pai. Tu és tudo em todos, Senhor amado. Tu se faz presente, Senhor. Tu és presente em todas as ocasiões da nossa vida, Pai. É o que relata, é o que diz a Tua Palavra. Lá no livro de Mateus, ó Pai, no capítulo 28, versículo 20, a parte final do versículo, a parte B, o Senhor diz, ensinando-vos a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ó Pai querido, Tu prometeu estar conosco e o Senhor vem cumprindo esta palavra, porque a cada dia nós vemos o Teu agir, nós vemos a manifestação da Tua mão poderosa, do Teu braço estendido para cada uma das pessoas que residem neste mundo, ó Pai. O Teu cuidado, o Teu amparo, a Tua mão protetora, salvadora, libertadora, concedendo fôlego de vida, ó Pai. Porque, ó Pai, se o Senhor não conceder o fôlego de vida, ó Pai, quem seríamos nós? Mas a Tua misericórdia se manifesta a cada manhã. A Tua misericórdia se revela em cada anoitecer, em tardecer, ó Pai. Nós vemos a Tua bondade, a Tua misericórdia, a Tua compaixão. E aqui estamos nós, ó Pai, mais uma vez diante do Senhor, para rogar esta misericórdia, Senhor, para rogar esta compaixão em favor de cada uma destas pessoas que se encontram neste momento, ó Pai. Buscando uma alternativa, uma saída para a situação problemática, difícil, ó Pai, que elas estão enfrentando, ó Pai. Elas não sabem mais o que fazer, ó Pai, devido às situações difíceis que têm atravessado no decorrer da sua jornada. Já procuraram ajuda de familiares, de amigos, de pessoas, de autoridades, mas não conseguiram obter aquilo que elas almejavam. Mas aqui elas estão, ó Pai, diante da maior autoridade, diante do melhor amigo que alguém possa ter, diante do melhor familiar que alguém possa possuir, que é o Senhor. Tu faz parte da nossa família, Tu és o nosso amigo mais chegado do que o irmão, conforme diz Salomão em Provérbios 18, verso 24. E aqui estamos, amigo. Amigo Jesus, Senhor Jesus, Ó Santo Pai, para te rogar, para suplicar a Ti o Teu favor, a Tua misericórdia, a Tua compaixão, em direção a esta vida, ó Pai. Venha abençoá-la. Venha, Pai, neste momento, conceder, realizar, ó Pai, aquilo que ela vem almejar, vem almejando e necessitando, ó Pai. Visita, Pai, cada vida agora. Em nome de Jesus nós clamamos a Ti. Nós confiamos em Ti, crendo e acreditando na Tua mão poderosa, no Teu braço estendido. Em nome de Jesus.